Fala galera aqui, Ken! Fala Vagabes, manos! Com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E Gurizada hoje lançou os desafios da semana 5 e dessa temporada 8. Então nesse vídeo eu vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolverem esses desafios. E se eu te ajudar, você também pode retribuir, né, dando uma força tremenda aqui pro canal se você quiser. Colocando meu nick lá na loja, né, no Apoia o Criador, BKS Vagabes, você vai dar uma força tremenda aqui pro conteúdo do canal e eu ficaria muito feliz mesmo. Você não perde nada apenas e estará apoiando aqui o conteúdo, beleza galera? Mas enfim, manos, o primeiro desafio é para você causar dano com armas com mira a oponentes, 200 de dano. Pode ser qualquer arma com mira, tá ligado? Aquele rifle de mira, sniper também conta. Então é um desafio bem simples que só jogando, né, você já completa ele facilmente. O segundo desafio é para você vascular baús no Paraíso das Palmeiras ou em Minas Matreiras. 7 baús no total nesses dois locais aí. Eu recomendo, né, você pegar no Paraíso das Palmeiras, já que tem muito mais baús, né, nesse local. Então fica mais fácil de resolver o desafio. E o terceiro desafio é para você completar uma volta no percurso de corrida na Aldeia Alegre. Essa pista de corrida fica bem do lado da Aldeia Alegre, né, super fácil de achar. E tipo assim, ali tem somente 4 bolas do hamster. Então você tem que ir bem rápido, né, pra pegar antes aí dos outros oponentes. E galera, quando você entra na bola do hamster, você tem que esperar, né, os malditos 15 segundos ali na frente da largada. E quando a corrida se inicia, você tem que fazer ela normalmente. Não precisa fazer rápido, basta você completar uma volta. Mas você precisa passar no centro, né, no meio daqueles círculos que tem, né, durante o percurso. E tem um círculo que fica no alto, né. E pra passar no meio dele, você tem que, né, grudar do lado da montanha e você faz isso tranquilamente. Como eu disse, não precisa fazer rápido, basta você completar uma volta nessa pista super simples também. E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago. O primeiro desafio é para você conseguir 15 kicks em um único lançamento com um brinquedo bola quicante. Esse brinquedo você consegue na categoria 26 do passe de batalha. Então pra fazer essa missão, você tem que, né, ter desbloqueado esse brinquedo. E pra fazer esse desafio é muito simples. Basta você fechar um quadradinho e você estaria a fazer um cubo. E você jogar esse brinquedo que você consegue 15 kicks super, super fácil. Outro desafio possui 3 estágios. O estágio 1 é para você ganhar escudos com cogumelos. 50 de escudo utilizando esses consumíveis que estão espalhados pelo mapa. Os melhores lugares, né, pra você conseguir cogumelos é na cratera empoeirada e também lá em cabana solitária. O estágio 2 é para você ganhar escudos utilizando um mini escudo. 100 de escudo utilizando, né, esse item aí. E o terceiro estágio ganhar 100 de escudo utilizando, né, o escudo médio de 50. O penúltimo desafio da semana 5 é para você usar um geyser vulcânico, uma tirolesa e um veículo em uma única partida. E galera, o melhor caminho, né, que eu encontrei pra fazer essa missão facilmente é lá perto do vulcão. Em cima do vulcão tem aquela área, né, que está queimada, sem vegetação, sem nada. Ali do lado tem uma tirolesa, que dá bem do lado de um geyser vulcânico. Você cai direto da Asa Delta, né, do ônibus de batalha. Ali nessa tirolesa, você pega o geyser e vai logo ali do lado onde tem aquele posto avançado de expedição. Sempre tem ali, né, as bolas do hamster. Então você completa esse desafio super, super rápido e fácil. Claro, né, que existem outras maneiras de resolver esse desafio, mas esse é o caminho mais simples, né, que eu queria dar dica aqui pra vocês. E o último desafio dessa semana é para você eliminar oponentes em acampamentos piratas. Três oponentes no total nos acampamentos. Existem sete acampamentos piratas espalhados pelo mapa e estão nesses locais aí. Então basta você eliminar os oponentes nesses locais, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se esse vídeo foi útil e te ajudou, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E se você quiser também me apoiar na loja, eu vou ficar muito, muito grato mesmo. E mande esse vídeo para os seus amigos para eles querem saber como resolver os desafios dessa semana 5. Assim todo mundo chega na categoria 100 o mais rápido possível e todo mundo fica feliz, não é mesmo? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!